A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação contra a lavagem de dinheiro da maior facção criminosa do estado. O esquema era comandado por um traficante que estava em liberdade condicional por causa de outro crime. Mais de 100 policiais civis entraram na comunidade da Cidade de Deus com o apoio de blindados e helicópteros. Criminosos reagiram e houve tiroteio. Um suspeito foi baleado. No caminho ficaram barricadas de fogo e estruturas de concreto usadas pelos bandidos para impedir a chegada da polícia. O objetivo da ação era cumprir seis mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. O alvo principal, Ederson José Gonçalves Leite, conhecido como Sam, não foi encontrado. De acordo com a polícia, Ederson integra o comando da maior facção criminosa do Rio. Ele está em liberdade condicional desde o ano passado, depois de ficar duas décadas preso. Foi dentro de uma penitenciária de segurança máxima que o traficante, segundo as investigações, montou um esquema de lavagem de dinheiro que contava com a ajuda, principalmente, de familiares. Duas ex-mulheres de Ederson foram presas, além deste homem suspeito de ser ladrão de cargas. A polícia cumpriu ordem judicial para confiscar duas casas, avaliadas em três milhões de reais e mais dois milhões em contas bancárias. A investigação indicou que a comercialização de imóveis era uma das maneiras usadas para lavar o dinheiro do tráfico. Ederson também é acusado de controlar a venda do sinal de internet e de transformar a cidade de Deus num quartel general do crime. Ela é conhecida como ser uma base desses traficantes, inclusive de outras comunidades, para cometer roubos de veículo, roubos de carga, sequestros, roubar a pessoa, levar lá para dentro para transferir pix, passar cartão e etc.